Deixa eu vir, deixa eu vir, a raposa é a primeira a vir, e a primeira a tomar Agora eu volto, vem a Vox, vem a Vox, corra não, corra não, bora galera, bora, bora, bora Bora rapaz, volte não Ardão, faça a linha de frente, entra nessa miséria rapaz Porra, vai cega os caras, agora vocês querem ir na sentinela, agora eu não vou não também Vem a Vox, vem a Vox Oxi, eu mandando cabra aí no que aí rapaz, aí eu fico pistola e não vai nesse bagulho E não tem sangue no zóio, cadê, cadê, eu vou meter o que aqui agora hein Eu vou meter o BP ou não vou meter o BP, tô na dúvida, ô gente, calma aí, calma aí Eu vou botar defesa mesmo cara, vou botar defesa, vamos pegar esse Vox Não, não vou correr não, vai, deixa eu vir Quem vier toma aqui, o negócio é assim, quem vier toma, puxa essa Kraken, puxa Puxa, deixa ele vir Venha Vamos ver quem cai tá mais, Dudu, venha Venha, vai, puxa, puxa, adianta Kraken, adianta Aí, eu dando um hit nele e a galera curando cara, aí fica difícil também né Não, deixa, deixa, larga o osso, larga o osso que vai dar ruim Larga o osso que vai dar ruim, larga o osso que vai dar ruim Eu tô sem mana aqui já Taka já chegou ali, vai pegar o cabra Pegou, 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 pegou o Ardon Pegou não, pegou não Venha, venha, a sentenela tá aqui pai, se vier vai tomar um sarrafo E agora, tô sem visão cara, tô sem visão Ó, Laira tá ali Ih, pegaram a... Licença aí pessoal, viu Desgraça Pronto, pronto, só fui ali desabafar rapidinho, viu Agora tô aliviado, tô tranquilo, tô calmo, calmo Calmo, calmo como um rinoceronte, Dudu pra matar um